A gente vai buscar mais um goleiro, um goleiro com um perfil de experiência nessa competição. Nós estamos trabalhando isso, temos tempo, não precisa desesperar, mas é necessário. O Atlético é o favoritaço por esse tricampeonato? Não, você tem que respeitar os adversários. Nós já ganhamos campeonato, porque o Goiás estava no Libertadores, com um time que um jogador pagava a nossa folha, nós somos campeão de futebol. Não quer dizer nada. Se você não equilibrar na vontade, na disposição, você não vai atingir os objetivos. Então vamos jogar jogo, com seriedade, sem soberba, que não é perfil do Atlético. Fazendo as coisas sempre com bastante simplicidade, para que a gente consiga chegar e atingir nossos objetivos. Voltando ao assunto contratação, Adson, você falou aí que não tem pressa para contratar um novo treinador. Mas você tem uma data limite? Você pensa em terminar o Goianão com um treinador efetivo? Olha, com toda sinceridade, a gente vai ter todos os cuidados possíveis. E nós esperamos, sem data, sem ter uma... É importante a gente ter um treinador aqui, durante o Campeonato Goiano, pensando também na Sul-Americana. Mas eu preciso ter muita calma com isso, porque as opções são bem escassas. E também respeitando o nosso orçamento. Você trouxe treinadores com perfis bem diferentes nessa última temporada. O Cristóvão, o Marcelo e o Mancini. Na que linha você pretende seguir para esse novo treinador? Olha, a linha é a linha do Atlético. Um treinador que possa encaixar no nosso perfil. Que possa chegar aqui e não atrapalhar os projetos e objetivos do Atlético. Um treinador que deixa a vaidade de lado e que tenha um trabalho atualizado a oferecer. E que tenha um pouco de... Um pouco não. Que tenha um bom conhecimento para poder agregar algo ao nosso elenco. Você pretende trazer o novo goleiro ainda durante o estadual ou você deixa isso mais para frente? Não, nós temos interesse em trazer até dois. Para a gente ter três em um nível muito bom. Porque a gente não pode correr risco. A gente está avaliando o mercado, buscando jogadores que tenham também características do Atlético. Porque nós temos um clube diferente. Então, dentro disso, a gente espera resolver esse problema o mais rápido possível. Os dois laterais, Dudu e Nathanael. O América Mineiro está em cima, está interessado também. Você tem uma boa esperança de contar com os dois? O Dudu já é jogador do Atlético. O Atlético vai fazer um contrato de três anos. Já negociou com o Inter. Falta apenas a questão documental. Amanhã ele representa o clube. E vejo que o Atlético fez uma grande aquisição por se tratar de um jogador muito regular. Um jogador que tem personalidade. Um jogador que foi desejado por muitos clubes. E vai continuar porque entende que o Atlético é a melhor opção para ele buscar algo maior. Porque aqui ele vai ser protagonista. Ele não vai ser coadjuvante como muitos clubes ofereceram. O Atlético teve que desembolsar o bom dinheiro para ter o Dudu? Uma condição boa dentro da nossa realidade. E a gente vai fazer porque entendemos internamente que é um jogador muito importante para nós. Pela sua liderança, pela sua regularidade, pelo que ele representou dentro do elenco. Porque às vezes o torcedor à distância, muitas pessoas veem o futebol à distância. Nós vivemos o dia a dia. Nós sabemos o que cada jogador representa tecnicamente, moralmente e principalmente na questão de liderança dentro do elenco. Matheus Varga permanece na equipe do Atlético para a sequência brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana? Ele é um jogador do Fortaleza. Ele está no Fortaleza. E é um jogador que saiu pela porta à frente. E a gente pode avaliar isso mais para o brasileiro. Nesse momento vejo que um pouco de dificuldade. Com a cirurgia do César, com o joelho esquerdo, não vem mais para o Atlético. Da agora para a frente, Koslinski, um ótimo profissional. Tem pela frente já um nome em mente para trazer para o Atlético no gol? Nós precisamos trazer. Para trazer mais experiência, mais competitividade. Esperamos ter mais um jogador e opção nesse setor, que é um setor que não há improvisações. Então a gente tem que ter muito cuidado para isso. Adson, ali na parte da frente. Você tem o Zé Roberto, tem um contrato em definitivo. O Robertson hoje marcou mais um gol, tem um contrato só até o fim do estadual. Você pensa em trazer mais um jogador para essa posição? Renovar com o Robertson? O Robertson é um grande jogador. Nós vamos avaliar a questão do Campeonato Goiano. se ele realmente tem condição e algo a agregar, pensando no brasileiro da Série A. É um jogador que tecnicamente nos agrada. Precisamos avaliar muito a questão física e clínica dele, porque ele é um jogador que tem dificuldade, às vezes, de ter uma regularidade clínica e física. Então nós precisamos avaliar isso profundamente, porque vamos ter um ano muito difícil. O atleta está no mercado pensando em jogadores também para o lado. Jogadores, porque nós precisamos de dois jogando, dois esperando, talvez cinco para ter uma competitividade. Porque jogadores, no sistema que o atleta joga, nós precisamos de muitos jogadores que jogam pelo lado. E estamos buscando alternativas para isso. Vitor Leck foi mesmo emprestado para o Cruzeiro? Foi emprestado. Um jogador que teve problemas profundos aqui, de disciplina. Espero que o Maurinho lá, que foi quem mostrou interesse, possa representar esse jogador, que é um ativo do Atlético. O Wellington Rato tem proposta do futebol japonês para ter o meio do Atlético? Tem. Sei que o jogador tem esse interesse, tem vontade de jogar no Japão, mas o atleta não vai liberar o jogador pelos valores que foram oferecidos. Primeiro que o Atlético ofereceu a oportunidade dele ser o jogador hoje, importante dentro do elenco. Ele fez a parte dele, fez, mas quem acreditou foi o Atlético. Então, o Atlético não vai liberar por qualquer valor, mesmo porque não podemos ficar sem o jogador e ficar sem um atleta importante, tecnicamente falando. Você espera continuar essa negociação, então, por um valor maior? O que o Atlético pensa de valores para vender o Wellington Rato? Não, vender nesse momento não houve nenhuma proposta, houve uma proposta de empréstimo. Eu não posso aceitar uma proposta que é metade do valor que foi oferecido por um jogador volante, que jogou cinco partidas aqui, que foi o Pereira. Então, nós temos que buscar entender que o futebol envolve valores, valores bastante importantes e que nós não podemos liberar um jogador pensando só no jogador. Tem que ser algo que seja bom para o Atlético e bom para o Atlético. Tem que ser algo que seja bom para o Atlético.